A Casa Estúdio Carlos Relvas localiza-se na vila da Gulgan, distrito de Santarém. É uma zona de planícies com terrenos férteis para a agricultura e criação de gado. A Gulgan, capital do cavalo, é uma terra onde ainda existe uma grande relação entre o homem e o animal. Arquitetonicamente, é uma vila tipicamente rimatejana, onde as casas estão decoradas com azulejos e têm a típica traça pintada no rebordo das paredes. A Casa Estúdio foi uma obra pensada por Carlos Relvas, que havia viajado pelos grandes países do mundo recolhendo ideias de como seria uma Casa Estúdio fotográfica ideal, quanto à sua orientação e exposição solar, de modo a criar o ambiente propício à fotografia. Toda esta ideologia foi passada e explicada por Carlos Relvas ao arquiteto Henrique Carlos Afonso, que desenhou e projetou a obra. A construção da mesma teve início em 1871 e foi concluída quatro anos depois. Esta tem arquitetura romântica que invoca as formas mais orgânicas, renegando os ideais de simetria e proporção. Com estrutura em alvenaria, muito ao estilo neogótico, conjugada com grandes áreas envidraçadas em esqueleto de ferro, característico da nova arquitetura industrial, e uma volumetria que se assemelha a de uma igreja. A casa tem dois pisos ligados verticalmente por uma escada de madeira em caracol. O piso térreo tem um corredor central que dá acesso às várias divisões da casa, com uma sala de revelação e a sala de espera, onde se aguardava pelos fotografados. O piso 1 é todo ele um estúdio fotográfico, com fachadas e águas envidraçadas à exceção de um pequeno escritório de trabalho. Nesse estúdio, Relvas podia criar os mais diversos tipos de cenários, jogando com o mobiliário, e ainda controlar a luminosidade que envolvia, abrindo alguns dos vários cortinados que se estendiam ao longo de toda a área envidraçada. Toda a casa está grandiosamente decorada, com formas e padrões variados, talhadas no teto e paredes, candeeiros e mobiliários luxuosos. Alguns trazidos de diversas viagens que Relvas realizou em torno do mundo, e material fotográfico de topo, parte deles melhorado, e outro até inventado por Relvas. No entanto, devido a divisões de heranças, em 1887, Relvas foi obrigado a mudar-se para o seu estúdio, e habitá-lo, o que levou a tapar toda a fachada sul com alvenaria e águas orientadas a sul com telhas, mantendo-o envidraçado só na ala norte do estúdio. Também no interior, Relvas transformou o primeiro andar, um amplo espaço antes utilizado como estúdio fotográfico, em várias divisões, transformando a casa de estúdio numa casa de habitação. Com isto, Relvas continuou o seu trabalho, mas não com tanto vigor, marcando assim uma fase de declínio da casa que se acentua mais com a morte do fotógrafo em 1894. A casa-estúdio foi posteriormente doada pela filha de Carlos Relvas à Câmara Municipal da Goulgan, entidade que decidiu promover visitas a este edifício. Mais tarde, veio a comprovar-se que a casa não estava preparada para receber tantos visitantes e, como tal, foi encerrada ao público, caindo assim em esquecimento. Por fim, em 1996, o IPAR considera o imóvel de interesse público, lançando um concurso por convite a vários gabinetes de engenharia para restaurar a casa. João Eppleton ganhou o concurso e convida assim os arquitetos especialistas em restauro, Sofia Aleixo e Vitor Mello. Foi então decidido que a casa iria ser restaurada como casa-estúdio original, em vez da então existente casa de habitação, com a finalidade de criar um museu para que o público pudesse ter acesso a uma casa única no mundo, com a particularidade de ter sido construída única e exclusivamente para o estúdio fotográfico. A CIDADE NO BRASIL